É galera, estamos aqui pra mais um Pioneer Royale e hoje nós vamos jogar com um deck que ficou em segundo lugar no Preliminary do Magic the Gathering Online Ou seja, nós vamos jogar com um Boros, né? Um Boros não, mentira, nós vamos jogar de Goblins É um Goblins que é agro? Não. É um Goblins que é combo? Também não. Ele parece um agro? Parece. Ele parece um combo? Também parece Cara, ele é um deck muito interessante, muito divertido. Aqui no Royale a gente já viu o Everton jogando com um deck bem parecido com esse E o charme da lista que fez segundo lugar no Preliminary é a utilização de branco, né? Então é uma lista entre aspas Boros, vamos assim dizer, né? Por quê? A ideia do deck é basicamente os Goblins, que vocês já conhecem. E aí o deck tem uns pseudo combos aqui, né? O Kakofuri Scamp, né? Toda vez que... Ah... Toda vez que ele dá dano no jogador, você sacrifica ele e você prolifera Quando ele morre, ele dá dano igual ao seu poder em qualquer alvo A ideia do deck aqui, diferente de um Goblin tradicional, é ficar sacrificando os Goblins e dando dano no oponente Voltar com o Rally the Ancestors, os nossos Goblins do cemitério e recastar eles, né? O Prospector de Ski que a gente vai sacrificar os Goblins pra gerar mana E aí com os Picos Snoop a gente consegue jogar os Goblins do topo, fazendo aí um pseudo combo do deck Então, eu achei bem interessante a lista A lista do Everton ainda usa um outro bichinho novo de Phyrexia, né? Que dá mais um mais zero aqui na lista, não tá usando Nessa lista que fez 5-0 A única diferença da lista que fez 5-0, não, da lista que fez 2º lugar no Preliminário e pra nossa É que a nossa aqui eu coloquei 2 Mihawk Breaker e coloquei 3 Battlecry Goblin Pra dar mais resiliência no ataque, né? Pra dar mais resiliência no agro Fora isso, no sideboard a gente tem acesso ao Branco, que nos dá o Silence contra Combo Faithful Absence pra lidar com Pw, criaturas ou decks de auras, que tem muito Fora 4 Ranging Volley no sideboard também 3 Rabecão e mais um Reckless Bushwalk aí, caso precisamos ser mais agressivos ainda Então, vamos ver como é que a gente sai Vamos ver como é que o deck se sai hoje no Royale, beleza galera? Sem mais delongas, vamos lá Vamos de rodada, vamos de Royale É galera, estamos aqui na primeira rodada do Pioneer L dessa semana, jogando de Goblins Rally Então, vamos começar Vamos moligar Mas Martinez, não, tem uma mana, vamos moligar Aí, agora vou Montar boa? Não, mas... Mas é Vamos moligar, vou equipar aqui Vamos dar um bom jogo pro Tolaria Bom jogo Bora lá, vamos equipar, vamos tirar uma montanhinha Cara, esse deck me pareceu bem resiliente, assim É explosivo Mas, ao mesmo tempo, ele consegue ter uma certa resiliência, né? Vamos começar com um landzinho aqui E vamos começar de Fireblade Charger Ou de Loyalista Fireblade Charger Não sei do que o Tolaria tá jogando Então, vamos começar com um Goblin que pode morrer Ih, burns, 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 burn Burn, baby, burn Já não me pareceu uma boa Vamos levar dois Que a gente tá aqui pra isso Fazer um Loyalista Vamos fazer um Prospector Ih, chapuletar, né, velho? Luiz da Beatdown G1 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 Eu espero não levar uma Global Só não quero levar uma Global Tô de boa Vai bater Eu vou levar, né? Ele vai matar meus bichos agora Não 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 Matou não E, cara, tirando os Loyalistas, esse daqui é relativamente baratinho, gente Assim, a versão que eu tô jogando aqui é uma versão full com o Rabecão e o outro lá, né? Ah, safadinho Vou gerar uma mana aqui, né? Pra que que a gente gerou mana? Pra nada, né? Bora, 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 bora gerar Lente Uh, o Loyalista é bacana Bacanita Hum Eu vou bater só 3 aqui, velho Eu vou segurar esse Battle Cry Tipo assim É... Ele é um alvo muito fácil É uma peça muito importante pro deck Então Se eu conseguir fazer ele trigar Ele já fez um efeito melhor do que esperava Então É melhor fazer isso mesmo, eu acho Se eu não comprar um land O que eu comprar eu baixo Fato Levado um 15x15, mano Vamos de race aqui Partiu race Light up the stage Ploturno Ploturnito 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 Pode ser Não Não adianta Não adianta Eu ainda acho que vale a pena, velho Fazer um Battle Cry Vou, velho Vale a pena Vou matar o Fireblade Charge Down de dan nele Down de dan nele Vou criar o Goblin primeiro Depois da iniciativa pra todo mundo Sete de vida, velho Sete de vida, velho Cara, rally the ranks Rally the ranks é muito bom, velho Pensa que toda vez que Que eu comprar ele aqui Vai ser bom É tipo um company, né, mano Do deck Nossa, seria o melhor top deck De todos Dos todos Nada não, velho Se eu comprar um rally aqui Feliz Vai ser pouco Martínez Ai Matou o Battle Cry É, perdemos aqui, eu acho Não vou blocar, vou bater Acho que deu ruim O que vocês acham? Xiii Eu não acho não Agora eu tenho certeza que deu ruim Deixa eu levar mais um Ele tem uma na mão Se for uma spell, acabou Era um spell Meu Deus, velho Aí comprou o que sabia, hein Cara Contra ele Eu não queria nada, velho Vou colocar os absence aqui Tirar os mirror break Que eu acho lento nessa partida O spank não, velho Vou colocar o bushwalker E mirror break Vamos de 61 Bane também não é um deck Muito comum em ligas Para eliminar Ares, essas coisas Mas assim A gente conseguiu impor pressão O deck Fez seu papel E lembrando que o deck foi escolhido Pela galera Não, Arthur Duarte Nós estamos jogando de bora Os goblins Rally the ancestors Dos goblins Devolve cada card que ele Troca o valor de mana X ou menos Do seu cemitério Para o campo de batalha Exila no final do combate Ou seja Vamos voltar a todos os goblins Custo um ou dois Que é o deck inteiro O campo de batalha É, a mão está de valor aqui, né Eu vou equipar Equipar Mana prospector Mas também eu Eu particularmente Acho que não é um match Tão favorável Para o goblins Sabe? Põe o flag na minha cara Tá zicado Está ziquei, dou Spell Boa Battlecrime Bater dois Acho que ele está zicado, né Para ele ter feito Play with Fire Na minha vida O legal é que o meu roubre Coloca um truque de goblins Vai tirar strikes Que ele usa oito Na minha vida De novo Interessante Então se ele está usando Na minha vida Ele tem alguma global na mão Ele deve ter aquele aí Que dá três de dano Em todas as criaturas Outros três artefatos Caramba Diálogo, né Véi O famoso chapuletar Nove de vida Ele vai fazer Manateen Wheeler Agora A gente vai perder A nossa borde Quase toda Não Beleza Estava com medo Do Tim Wheeler Exatamente Pô, galera Bora lá, véi Quinze players assistindo Vamos deixar os likes Aí, véi E você que está assistindo A gente depois Bora deixar o like também Ele tem que usar O Lighting Strike Eu acredito, né A questão do Mirror Breaker É a resiliência Que ele traz, né Vou fazer um Mirror Breaker Para ter três Aqui Não Vacilei Podia ter escalonado O Bush Walker, hein Era letal Eu acho Era Ia dar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Era letal Ó Vacilei Martinez Perdeu letal, hein Espero que eu encontre Esse letal na volta Perdi letal, gente Falta de prática Com o deck, né Falta de prática No prospecto No prospecto Beleza Uma na mão só Acho que ganhamos Mano Mano No mesmo turno Eu posso comprar Se eu comprar Uma carta boa Eu compro duas Se eu não Comprar uma Carta boa Eu compro três Claro que eu vou tirar Essas montanhas Da minha mão Claro que eu não vou Comprar mana Óbvio que não Vamos bater E fazer outro Minha mão Break Mano O deck só tem Drop 1 Não veio nenhum Assim Acho difícil Ele voltar pra esse jogo Dois de vida Uma na mão Um só Skyrim Playfire Revelado Kumano Comprou Acabou Ganhando Na volta Depois de perder O letal E dar dois turns Pro oponente Vamos dia três Vamos dia três Goblins Goblins Rally Tá Eu vou levar Vou bater Tô achando interessante o deck Bora Bora Cara Eu não sinto que eu preciso de nada Dessas casas Sideboard Sabia O que vocês acham aí? Deixem nos comentários Acho que eu deveria ter subido alguma coisa Cara Por mais tentador que seja Um land É múligo Mil lands Equipe Mas sim Eu acho que é bad match Land tap vai O deck só tem drop 1 Mas eles não querem vir Eles estão tímidos Vamos fazer um instigator Estompe Estompe É brabo Vai fazer o gigantão Não? Boa Mano Aqui Eu vou fazer o smoke Lens Não estou E assim A gente não viu o poder Da cartinha A gente está jogando Só de bobos Normal 15 de vida 4 da mão dele Bonecrusher Bonastery Puxado Feroce Don't Acabou Não contava Com o Feroce Don't Não Nossa Mas também Pelo amor de Deus Acabou né Quira Não Não Vamos lá. Vai fazer um play with fire. Rapaz, que coragem foi essa? 6 1, 2 Espera aí Ele dá 4 de dano 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 Tá certo? 3, 6 10 11, 12 13 de dano Gente do céu, velho Nossa, 13 de dano, velho Tem que achar um prospector aqui Acabou Acabou É, tinha que ter achado um prospector 0-1, né? 0-1, normal É, galera Estamos aqui na segunda rodada do Pioneer Estamos 0-1 jogando de bola Os Goblins Vamos começar Então bacana Ó, o Riley deu acesso já dando as caras Com o prospector de Skirk aqui Aqui eu acho que tanto faz, né? O Cacófone e o Fireblade Charge Tem o mesmo papel, né? Vamos ver Fênix Vamos jogar na manhinha Fazer um Goblin Shigate Vamos bater 2 Bater 1 Rally the Ancestors Devolve cada card criatura com o valor de mana X ou menos seu cemitério para o campo de batalha Exile no final da Instap Não vai exilar spoiler Hummm Peraí que eu acho que é letal Eu acho que é letal aqui Eu vou jogar, velho Eu não fiz a conta? Não fiz a conta Vou jogar assim? Vou jogar Só vou jogar Vamos jogar o Fireblade Dar uma ajuda nele Vamos fazer o Cacófone Vamos sacrificar todo mundo Dar uma ajuda nele E vamos sacrificar ali mesmo Peraí Duas O Rally tem que ser para 2 Tá certo Se eu sacrificar Ah não, tem que sacrificar ali mesmo 3 4 5 5 Eu vou fazer o Rally para 2 4 mana Sobra uma É, de qualquer forma eu vou perder esse Goblin aqui Então Tanto faz Eu posso sacrificar um dos Goblins que entrarem Ou esse aqui Então tanto faz Esse Token no caso É, de qualquer forma eu vou fazer o Rally para 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 o é aí tanto fazia eu fiz aqui de graça de gracinha acabou minha mão perdi tudo perdi todos os meus recursos 6, 7, 8, 9, 10 uns 12, 13, 14 dava 14 de dano não dava pouco não não vou proliferar eu vou ter que sacrificar todo mundo vamos sacrificar ele aqui para matar outra coisa no gelo mas assim eu fiz só de onda mesmo e aí 5 de vida eu ainda vacilei aqui para você ver como tem que ter experiência com o deck eu devia ter que ser sacrificado o Goblin Shigate eu ia ter 2 tokens eu ia ter 4 de poder na mesa faz bem bem diferença bastante diferença você pensa essa play que eu fiz com o Lorde na mesa o quão ela seria absurda eu ia ter 3 ele vai a 2 mas eu não podia deixar a coisa no gelo do jogo mas eu não podia deixar a coisa no gelo do jogo tá contra fênix range volei e rabiaqueiras e rabiaqueiras tá vou tirar os Miro Break vou tirar 2 Battle Cry Goblin ali é bom o problema desse tipo de deck é que tudo é bom né tudo é bacana vou tirar um Loyalista e um Shigate e um Rally eu estou colocando muito spell né mas kumbamos 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 caraca 2 Rabiaqueiras vou equipar velho onde essa mão vai me levar eu não sei Nossa, velho Ainda bem que eu tirei Isso, porque eu tirei o Hali Porque eu falei, velho, justamente por causa dessa situação Rabecão, essas coisas assim, né? E isso porque eu tô imaginando que é Fênix, né? Por causa da coisa no gelo É Fênix mesmo Bora Rabecagua Bom dia de um Rabecagua sem freio Hot Wheels Vamos bater Não é a melhor play do deck, mas... Triplar é quanto? Dois, né? Creu dois Conhecem o Goblin Control? Goblins Control? É o que eu tô jogando hoje Matou meu bicho, você leva um O Steve jogando em volta do Rabecau, né? Três de dano em todo mundo Não, piece of the puzzle Vem a Fênix Vai filmar nenhuma coisa no gelo Vamos passar por cima dessa Fênix Você tá empolgado, né? Gente do céu Alguém fala pra Martínez diminuiu a empolgação aí? Ele pegou... Pegou o piece of the puzzle e o Spockfield Hazard, né? Mano, é Goblins Control mesmo Isso porque eu coloquei sete cartas Não é lá essas coisas Nossa Que descaracterização do deck Mas assim Aqui o jogo é sideboard, né? Ele não vai dar um extra artefato com o split second aí Então vamos passar Mano, temos dois Rabecau pro plano da Fênix E dois Onde Vôlei pro plano da coisa no gelo lá de Freddy Pareceu bom Vamos tirar duas aqui Ele vai a duas Mais três Ele vai a cinco no grave Não consegue usar o cruzeiro Era por isso que eu fiz, tá? Piece of the puzzle Of the stone giant Brotherhood's ending Lightning X consider Brotherhood Piece of the puzzle Beleza Mano, eu sei que ele tem um Brotherhood Eu vou bater dois e passar, velho Mano, já já Fusca vai atropelar todo mundo aí, velho Pô, Fred É paia Pisicado aqui a gente, né? Moral de Rude Ele dava dois Ah, destrói os artefatos Nossa, eu tinha esquecido que essa carta fazia isso Devia ter batido com o Rabecau Eu tinha esquecido, velho É, o Martinez queria perder, né? O Martinez falou Não, não tô afim de perder agora E agora é hora de comprar a mana, né? Aí vai ficar bem ruim pra gente Loyalista Vai bater, né? Mano, esse Brotherhood É um cartão que tá muito forte Muito bem posicionado Olha as palimpiúce Vamos lá Daqui é Goblin, mas não tem Lord aqui não, gente Zero Lords Peace of the Puzzle Terceiro Minhão, Paromancer Consida, Consida Brotherhood Três do Tesouro Vamos ver o que o nosso oponente vai pegar Cruzeiro e considerar Spell Piece no Grave Vai fazer o Cruzeiro agora Cara Dificílimo a gente conseguir voltar pra ele junto Agora vai vir a primeira Fênix, né? É, descartou o Cruzeiro É, agora é Chorar Chorar Vai a dez 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 Vou dar um de gama pro coleguinha. Dá um de dano coleguinha. Dá um de gama pro coleguinha. É velho, cometi vários misplays nesse jogo. Deixa eu perder os dois range vôlei agora. Nossa, outra land, velho. Aí ia pedir pra perder, velho. Pô, velho Amaral, a gente falou na live, velho. Se tivesse ouvido a gente... Acho que ali na Austrália a gente já tá no G2, G3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu oponente tem 7 na mão, mano. Ele tem tudo que ele quiser ali. Inclusive, removo. Acabou. Era só ele bater com o fundo do mar ali. Cara, vou voltar com os mirobreakers. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. É velho, Amaral. Bora lá. Bora lá, Esteves. Aquele Esteves de Fênix. Pô, aí não, né, Deck? Aí é G3, eu na Play, um land só. É, Muligan. Aí é G3, eu na Play, Muligada 6, vem só um land. Aí, assim, aqui eu acho que não tem o que fazer, não, mano. Aqui é Equipar e Cross the Fingers. Vamos ligar assim que eu não vou ganhar esse jogo, não, velho. Se eu soubesse que eu ia me ligar a 6, é não, a gente chama a 6 e eu sabia. Tá certo. Blend. Boa. Aqui eu vou bater. Dá um removo aí. Beleza. Snoop. 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 Boa, Everton. Boa. Aqui não, aqui não salvou, não. Tem que matar o Snoop agora, né? Mas aí também, velho. Pô, mano, sem brincadeira. Aí é... Eu sei que eu vou comprar um land. Eu sei que eu vou comprar um land. Então, eu sei que eu vou comprar um pra chegar, só. Eu sei que eu vou pegar um pouquinho aqui e você puялаu nós. Se ele matar... Se eu achar um... Ah não, eu sei o meu topo. Não, eu acho. Cara, minha mão... Acabou. O resto que eu comprei foi Lend. Goblin. Lend. Caramba, Martinez. Aí é brabo. Outra Lend, mano. Claro, Lend. O que você acha? Acha. Ah, claro. Duas na mão. Já estava aqui. Pô, beleza. Acabando o gás do cara. Cruzeiro. Vural. Enche a mão. Cara, turno quatro. Zero de dano. Meu deck é agro. Ai, ai, véi. Vamos bater, véi. Vamos bater, véi. Caraca, turno cinco. Eu dei um de dano no meu oponente. É brabo ou não é, véi? E, véi. Young Blocks Infinitos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora lá. Dois goblins agora, né? Não. Um goblin, velho. E ainda um goblin ruim. Dois goblins agora, né? Cara, é muito difícil, velho. Não, exatamente, velho. Meu Deus, velho, deck de 32 terrenos de goblins. Conhecem, galera? Deck de goblins com 32 terrenos. E o pior é que, assim, o sideboard que eu coloquei não tem como não colocar, entendeu? Cara, não tem como jogar nessa partida sem o range voller pra dar pro contador ou no... Contador não, né? Não dá coisa no gelo, na real. Tem duas na mão. Caraca, velho. Ele é incrível, mano. É incrível. Mano, já era, velho. Eu vou fazer o rally aqui, torcer pro Snoop não achar outro terreno. Bora lá, acha um range aí. Não, é um range, velho. Um range de novo, velho. De novo, mano. É uma carton range, uma carton range, uma carton range. Aí, mano, aí, velho. Vamos lá, velho. E esses goblins é tudo exilado. Eu não tenho nenhuma fonte de sacrifício aqui. Tipo assim, eu arrisquei pro Snoop vir alguma coisa do topo. Porque ele tem... Eu tenho 10 de vida. Ele tem 7 poderes na mesa. Se ele faz um turno extra, eu perco. E eu sei o meu draw. Acabou. Concede aqui. Eu sei o meu draw. Porque na minha upkeep eu vou perder meus goblins. Então, era inútil. 0-2, né, velho? 0-2, galera. 0-2. É isso aí, Rafa. Tamo junto. A mão tá boa agora. Agora o deck parece que vai rodar. Será que ele vai querer perder o Tomic? Vai. O que é isso? Beleza. Achamos que não é a lista do Tomic. Também não, Everton. Por isso que eu deduzi. Aí não. Caraca, velho. Só tem badmatch aqui, velho. Caraca, Extraction Specialist. SkyClave Aparejo. E aí Caraca Faça play o cara Anula sua jogada Anula sua jogada Finalmente Cara, pior que ele tem global no deck dele Mas é isso aí Quero matar o especialista Até se ele não ganha a vida Comprar duas cartas Um Rally de Acestors E... Uma montanha, né? Queria comprar duas cartas Do pretérito não estou mais afim Pera aí, charge Eles vão passar Agora ele, tipo, já está bem rampado, né, velho? Com unictus e seis de devoção Imperatriz Imperadora Imperatriz, sei lá Tudo exilado Nada volta com o meu Rally Nada volta com o meu Rally Isso aí Bora lá, Snoop Faça sua mágica Não, mano Não, mano Não, velho É... Não, pô... Ah, ele vai voltar Imperadora Não, mas é isso mesmo, velho Vou pingar nela Caramba Quantos deles tem no deck, velho? Não é possível 32, velho Vamos contar aqui Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove Três, quatro Cinco, seis Seis pra nove, velho Seu proporção está erradíssima, velho Seis, mais uma, sete Acabou Tamo no jogo Aí o Snoop vai acertar o quê? No topo? Vamos lá Olha os terrenos do topo Como vem Ô, deck Eu tava zoando, mano Qual a chance Do meu Snoop Continuar mais um turno em jogo Caramba, velho Como assim, velho Eu me surpreendo muito, velho Com algumas jogadas Com algumas plays que eu tenho Ela volta quando? Acabou, velho Acabou Eu vou comprar o Bugbear Não, mano Eu vou tirar um terreno do deck, velho Não é possível, velho Não é possível Os três vêm de vôlei Vamos tirar um Rally de Ancestors Porque o deck dele é Full de Exílio Tirar dois Rally Voltar o Bushwalker Tirar um Battlecry Goblin Ou se você tem uma Também acho algo Apesar de que assim O deck tá forte Talvez não é essa versão Né Mas é uma versão diferente Que fez um resultado legal Que eu resolvi trazer Mas, pô O deck tá bacana E na play Sem drop 1, mano Aí bora, velho Vamos de equipar, né Mano Nunca vi tanto terreno Na minha vida Gord pra ser exilado Não? Que milagre Fazer outro Lodge Pra bater, né Aí agora é Goblins Isso aqui é Goblins O que é deck de Goblins? Temporário Lockdown Quer ver? Mano Temporário Lockdown E o Martínez chorando Vai, Martínez Chora É, a jogada não é óbvia Não é mano Temporário Lockdown Isso ali tiver feito É possível Isso ali O que é isso E aí Vou fazer o Snoopy Preciso do Prospector em jogo Para impedir alguma Play de exílio dele Tipo um temporada de lockdown Eu preciso dos meus goblins Tudo no cemitério Agora o deck veio Agora rodou O global Mas aí, beleza Vou sacrificar tudo aí Carro em Great Creator Beleza Acho que ganhamos Cataclisma Gerhook, né? Tá Tava ganhado Tava ganhado Tipo assim Esse é o tipo de play Que dá pra entender Que, pô, o deck roda Entendeu? O deck tem saída Mas acontece Vou boa de novo, né? Tem drop 1 Tem drop 2 Verde bingo Verde lebingue Cacófones Camp Se ele der o bloco duplo Ele vai perder os dois bichos Então tá de boa Não, vou sacrificar Ai, ai, ai Se você não joga em volta, Martínez Você toma, Martínez Você toma Tchau 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 Essa play tá bem diferente Tchau Tá Tá, dois eu vou levar aqui Eu vou pensar aqui agora Não, vamos só Jogar safe mesmo Fazer um battle cry Trigar Trigar Tchau 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 Agora vem a global, né? Acho que agora ganhamos, né? Acho que agora ganhamos Mãos de vida, suave Só duas brancas, né? Tirar o bloqueador da frente, 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 né? Pra lhe dar acesso pra dois e... Finalmente! Finalmente, Guilherme!